Eu estou aqui na feira Bilingual Employers, onde tem muita oportunidade de emprego para quem fala português. Só que tem que ter o risco de trabalho em São Paulo, que é o número 4. O meu é o número 2. Mas isso vai ficar muito legal para fazer uns contatos aqui. E agora é para retraso. Eu vou visitar aqui o São Paulo da PayBall. E estão sendo pessoas que falam português. Esse aqui é o site.